Essas novinhas do caralho, ela é espetacular Ela é espetacular, é mulher camassuda E em cima do palco, ela não tem buraco Pode sentar, vestir, depois se lançar Ai caramba! Ela trava, segura, em cima da picadura Ela trava, segura, em cima da picadura Ela trava, segura, em cima da picadura Ela é espetacular, é mulher camassuda E em cima do palco, ela não tem buraco Ela é espetacular, é mulher camassuda E em cima do palco, ela não tem buraco Segura, em cima da picadura Ela trava, segura, em cima da picadura Ela trava, segura, em cima da picadura Ela trava, segura, em cima da picadura Ela é espetacular, é mulher camassuda E em cima do palco, ela não tem buraco Ela não tem buraco, ela não tem buraco Ela é espetacular, é mulher camassuda E em cima do palco, ela não tem buraco Segura, em cima da picadura Ela é espetacular, a mulher calma a surto em cima do palco Tem voa, tem voa, tem voa Ela é espetacular, a mulher calma a surto em cima do palco Tem voa, tem voa, tem voa Segura, em cima da picadura Ela é espetacular, a mulher calma a surto em cima do palco Ela é espetacular, a mulher calma a surto em cima do palco Ela é espetacular, a mulher calma a surto em cima do palco Eu amo simbol acondestá Ei, calhos terrível Ei, calhos terrível Que é? Eu odeio tudo, meu parceiro Eu tô aqui, meu parceiro Calhos terrível Eu odeio tudo, meu parceiro Eu odeio tudo, meu parceiro Para ele, eles estão aqui E aí Jornada